Olá amigas e amigos do canal História do Brasil como você nunca viu, sempre um prazer, uma alegria, uma satisfação tê-los aqui hoje para agradecer os nossos 25 mil inscritos, trabalho, o hercúleo que tem sido feito não só por mim, mas pelo editor do canal, Cauê, o Haroldo que criou o canal comigo também e tantos outros amigos que colaboram, sobretudo os amigos queridos que estão aqui sempre nas chamadas lives, os bate-papos. O nosso canal é um canal científico, é um canal que embora não seja academicista e não seja institucional, é um canal acadêmico, é um canal científico, é de História do Brasil, é um canal que pode ajudar tanto alunos quanto mestres, quanto professores no conhecimento sobre especificidades da História do Brasil, que são de fato muito pouco conhecidos, muito ignoradas, e o nosso canal, eu observo que vocês leiam sempre as inscrições dos vídeos, nas inscrições dos vídeos nós colocamos bibliografia sumária, nós temos sempre essa preocupação científica, a história, ela parece não ser uma ciência, mas a história é uma ciência, então a gente tem essa preocupação, a gente convida aqui os maiores especialistas nas temáticas para falar nos nossos encontros, que a gente chama de lives, então eu agradeço imensamente a vocês, público, não leitor, mas vedor, público assistente, público que está aí do outro lado da tela, a gente aceita sempre sugestões, informações, correções, indicações, nós estamos aqui para isso, viu pessoal, então muito obrigado por esses 25 mil inscritos, em nome de toda a nossa equipe, em nome de todos os colaboradores, vamos a mais 25 mil, é um trabalho grande, quero dizer para vocês que o nosso Instituto Cultural Dona Isabel está com inscrições abertas com a Universidade Católica de Petrópolis em dois cursos de extensão, um é sobre a trajetória de todas as dinastias do mundo nos grandes cinco continentes, o outro é sobre a religião no Brasil contemporâneo, uma espécie de curso de introdução à sociologia da religião brasileira, então vejam isso nas nossas redes do Instituto, arroba Instituto Dona Isabel, na minha pessoal que é arroba BrunoADcerqueira no Instagram, tem também o Facebook, tem uma série de canais, tem as nossas páginas institucionais, então assistam tudo, vejam tudo e até o próximo vídeo. Um grande abraço! Um grande abraço!